Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, tivemos ontem a quarta edição do The Voice Brasil 2019 e você já comenta aqui, você acha que, quem é que foi melhor hein? Qual desses da noite de ontem foi melhor? Já comenta aqui e também me fala uma coisa se vocês acharam que a noite de ontem foi a melhor, a primeira, a segunda, ok? Ok? Galera, vamos lá, vamos aqui direto e reto aos melhores de ontem à noite, dia 8 de agosto porque tivemos mais uma noite de audições às cegas da oitava temporada do The Voice Brasil dentre todas as apresentações, separamos aqui as quatro melhores da noite, que foram elas em quarto lugar, Flora Cruz cantou a sua versão da música Baba de Kelly Key e acabou escolhendo o time de Los Santos em terceiro lugar, colocamos Catarina Rosa, que cantou The Show Must Go On da banda inglesa Queen e agitou a plateia ela encantou os técnicos e escolheu o time de Ivete Sangalo em segundo lugar, tivemos Samara Alves, que cantou I'm Not The Only One de Sam Smith, fazendo uma bela performance ela escolheu o time também da Ivete Sangalo e em primeiro lugar, vocês concordam, sim ou não, hein? tivemos Rick Oliveira, que cantou a música Blame On The Boogie de Michael Jackson ele fez todos os técnicos, todos eles mesmo, virarem a cadeira escolheu entrar para o time de Lulu Santos vocês concordam, então, com essa ordem aí que colocamos aqui pra vocês? deixa aqui embaixo a sua opinião